Tudo bem que vocês estão aqui para mais vídeo pessoal Hoje galera eu estou aqui para falar para vocês galera Que eu ganhei um novo mítico galera Vocês viram gente Que eu comecei ali na pirâmide gente Vocês vão ver porque eu comecei na pirâmide Gente, eu não estou acreditando ainda Foi que nem o meteor É da pirâmide gente Eu vou falar já O patch da pirâmide É de 0.00017 Ou seja gente É quase impossível de conseguir Mas o que aconteceu gente Vocês não vão acreditar gente Eu ganhei Eu tentei pegar O mítico gente E adivinha gente Eu consegui pegar o mítico Da pirata Isso aqui eu ainda não sei Vocês sabem já Bom, vocês não sabem Eu sei qual é Eu estava usando aqui Poção de negócio Aí Eu não vou mostrar ainda qual é gente Eu estava usando esse De velocidade Mas gente Eu queria falar para vocês também Que eu também ganhei esse alien Esse godlin lá da área 51 galera E gente Para quem não sabe O meteor É da área 51 E uma Acho que uma pirâmide É uma pirâmide verde O outro patch da área 51 gente Mas galera É a hora de revelar Qual o patch que eu ganhei Mítico galera Em 3 2 1 E Não foi esse galera Para você já saber E gente Vocês vão ver Como que é esse patch Pronto gente Gente Eu ganhei o mítico E não peguei O godlin Gente Para vocês terem noção Galera Eu acho que vocês Vão começar a ganhar Gente Quando vocês compram Uma game pass galera Para quem joga mais no celular É melhor você comprar esse aqui De Não precisar teleportar Se tipo Abrir na hora mesmo Ó Tipo assim gente Ai Então não comprei nada né Gente Esse é a gema patch Eu já estou equipado Eu vou mostrar para vocês Vocês estão vendo Que a minha velocidade galera Já está em 96 Só que gente Não vai se confundir Que quando você chegar Na área que eu estou Da música Do meu negócio Pixel World É de ovos Então lá não vai ser muito rápido Vai andar mais rapidinho Mas gente Para vocês saberem É Eu Eu consegui comprar dois Game Pass Não sei como É Assim gente Ó Eita Eita gente Ai meu Deus Eu clico aqui Clico em Enxante E aplico E eu não estou em Área de negócio Puro gente Esse é bom Galera Eu também comprei A de dobre Sua velocidade De movimento E também comprei A Game Pass De 25 Pets Passo Eu não comprei Esse aqui De 250 Mais ou menos É porque Ele é muito caro E gente É Talvez Eu compre Esse Abra 3 ovos De uma vez Galera Que dá mais sorte Acho que dá 80% Mais sorte De ganhar Mítico Galera Não acreditei Ainda Que eu consegui Ganhar Só de meu pet Mas Simulação Galera Eu já estou Full Pet E eu vou mostrar Aqui gente Esse é o Gema Pet Gente Ele não joga Nada Atrás Não joga Nada É assim gente Que é ele Ele é uma gema E gente Porque eu tentei Pegar ele Gente Eu estava com vontade Pessoal De pegar ele Nossa Agora que eu vi Que tem uma lua ali Ó gente Eu vou te mostrar Eu vou mostrar Pra vocês Lá na pirâmide Galera Tem Lá A da gema Pra quem Quer Essa gema Que não pode Estar mais na loja Porque não está mais Você tem que Desbloquear Essa aqui Ó gente E se eu tenho Uma Ou seja Eu só vou ganhar Uma gema Aí galera Talvez um dia Eu compre Esse 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 pet Mas esse Talvez não Galera Porque é muito caro Gente Eu estou fumitico Eu estou com aranha Eu estou com meteor E eu estou com minha gema Gente Mas galera Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E compartilhe Pra todos os seus amigos Galera Então galera Até mais Tchau 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 Tchau